A gente está assistindo aí toda essa reação, essa agressividade, depois da soltura do Zé Tseu. É importante refletir sobre isso. Ao contrário de outros que têm sido soltos, depois de um ano, dois anos de cadeia, porque fazem delações e vão ficar em prisão domiciliar nas suas mansões e tomando isque, o Zé Tseu não fez delação. O Zé Tseu está há vários anos cumprindo pena em função de crimes que podem ser considerados ou de infrações políticas. O maior crime que talvez o Zé Tseu possa vir a ter cometido não é crime de caixa dois, não é crime eleitoral, é o crime de ter ajudado o PT a eleger um operário presidente da república e fazer a transformação e os enfrentamentos que a elite conservadora não aceita mais. Colocar o povo na universidade, colocar o povo para andar de avião, o trabalhador ter dinheiro para comprar sua motozinha, seu carrinho, a sua casa própria, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que acaba com o fome da nossa população. Esse é o crime, então é um processo político. E essa raiva não é raiva de gente que está brigando com justiça, que entende de lei, não é, pessoal. Essa raiva é a raiva da emancipação do povo brasileiro. É a raiva daqueles que não querem que o Brasil seja um país igualitário e que querem continuar comandando e impondo seus interesses econômicos e de poder a maioria da sociedade brasileira. Por isso, nós vamos resistir a essa guerra nas redes sociais com a afirmação do nosso compromisso, do nosso amor e da nossa disposição de lutar pela campanha do presidente Lula para mais quatro anos de crescimento e inclusão no nosso país. Lula para mais quatro anos de crescimento e inclusão no nosso país.